Então, agora vamos dar início à nossa palestra Pais Feridos e Filhos Sobreviventes. As nossas facilitadoras hoje vão ser a Maya Eigerman, nosso palestrante, e também temos a nossa moderadora de hoje, que vai ser a doutora Juliana Felizola. A doutora Juliana é servidora do STJ, pediatra, educadora parental, certificada em disciplina positiva pela PDA e em apego seguro pela API, em certificação em neurociências para profissionais da infância e pós-graduada em educação positiva pela Escola da Educação Positiva. Então, nesse momento eu passo a palavra para a doutora Juliana, que é a nossa moderadora, e desejo a todos uma boa tarde e uma excelente ação. Doutora Juliana, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente dá início a mais um Círculo de Acolhimento Parental do STJ. É uma iniciativa da Comissão da Primeira Infância do STJ, iniciada em 2021, que agora está na sua 23ª edição. O projeto faz parte do Plano de Ação do STJ como signatário do Pacto Nacional pela Primeira Infância e tem o objetivo de transmitir conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância e sobre práticas respeitosas e não violentas de parentalidade. para mães, pais, cuidadores e pessoas que tenham interesse em temas relacionados à infância e adolescência. Todas as palestras do projeto estão disponíveis no canal do YouTube do STJ. O João já me apresentou. Eu sou Juliana Felizola, uma mulher branca de cabelos castanhos escuros e ondulados abaixo do ombro, olhos castanhos escuros e estou usando uma blusa estampada de rosa com laranja e amarelo. É com muita honra e muita alegria que eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje. A Maia Engelmann é mãe do Luke e da Nina, é sócia da Escola da Educação Positiva, pedagoga, especialista em neurociências, palestrante, educadora parental e escritora. Seu perfil do Instagram, arroba maia__engelmann, conta com cerca de 1 milhão e 400 mil seguidores e por meio dele dissemina conteúdo para ajudar mães, pais nos desafios de parentalidade e mostra como criar relações saudáveis baseadas no afeto, acolhimento, respeito e com os princípios da educação positiva. Ela é autora de dois livros best-sellers nacionais, A Raiva Não Educa, A Calma Educa e Pais Feridos, Filhos Sobrebre Ventes, que é o tema dessa ação. E ela recentemente também publicou um livro para crianças, Por Que Eu Não Posso Ser Criança? Porque eu peguei emprestado a minha filha. Então, Maia, muito obrigada de coração pela sua presença aqui hoje e eu te passo a palavra. Gente, boa tarde. Meu nome é Maia Eichmann, sou uma mulher branca de cabelos curtos, batom vermelho. Estou sentada no meu escritório com uma parede clara e vários livros colocados atrás de mim. Estou vestindo um macacão preto e eu estou felicíssima de estar aqui essa tarde com vocês e honrada por vocês quererem estar aqui para me ouvir também. Muito obrigada pela oportunidade, Juliana, querida, obrigada por você me convidar para estar aqui. E eu espero muito que, no final dessa palestra, vocês se sintam aliviados pelas informações que eu vou compartilhar com vocês e, ao mesmo tempo, impulsionados a repensarem algumas práticas. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar início e, no final, vocês vão poder trazer algumas perguntas, caso vocês tenham alguma. Acabo de abrir o primeiro slide que contém uma foto de feijão cozido. E eu vou contar uma história para vocês. Foi a história de um homem e de uma mulher. E a mulher fazia o feijão cozido para o almoço. E aí ela serve esse feijão cozido para o almoço e pergunta, depois do almoço, para o marido dela assim, meu bem, estava bom o feijão cozido? E aí o marido responde, ai meu bem, tá, tá bom, mas não está igual da minha mãe. Bom, tudo bem, no dia seguinte ela vai e tenta pensar em algum outro tempero que ela possa adicionar a esse feijão. E ela vai e prepara o feijão novamente, serve esse feijão e pergunta no final da refeição, e aí meu bem, ficou gostoso o feijão de hoje? Ai amor, tá uma delícia, mas preciso te dizer, não tá igual da minha mãe. No dia seguinte ela faz o feijão, pega alguns outros temperos, prepara essa receita e pensa consigo, não, hoje vai ser imbatível, não tem condições, o caldo tá grosso, o feijão tá no ponto, tá salgado no ponto certo. Ela serve o feijão. E mais uma vez, a resposta do marido é, tá uma delícia, mas não é igual da minha mãe. No dia seguinte, ela prepara novamente esse feijão, e aí num lapso de distração, ela dá uma queimada nesse feijão. E não dá tempo de fazer tudo de novo, ela decide que vai assim mesmo. E aí ela vai e serve o feijão pro marido, que de repente olha pra ela de olhos regalados e diz assim, Ah, meu bem, o feijão que minha mãe fazia. Isso pra dizer pra vocês que nem sempre o que recebemos na nossa infância foi bom, mas o que recebemos será a nossa referência do que é bom. Quero apresentar pra vocês aqui um pouquinho de mim, nesse slide que eu acabo de apresentar, estão duas fotos, uma foto comigo, com meu marido, que é um homem branco, de cabelos curtos, meu filho, que é uma criança branca, de cabelos curtos loiros, minha filha, que é uma criança branca, de cabelos até o ombro loiros também, estamos sentados num banco de madeira rústica, num parque, sorridentes e todos usando a camiseta Calma Educa. Do lado, uma outra foto comigo, segurando os meus três livros, que a Juliana generosamente já apresentou aqui pra vocês. Aqui tá a minha rede social, nesse próximo slide que eu estou apresentando, tem a imagem da minha rede social, e do lado tem outras três imagens dos cursos que eu promovo, então eu tenho o curso chamado Intensivão da Birra, afinal das contas, a gente se sente assim, numa maratona quando estamos lidando com as birras das nossas crianças. Então eu criei um curso só a respeito disso, eu tenho um outro curso chamado Criando Relações Aspeitosas, e a minha querida, querida formação em educação positiva, com a qual eu e as minhas quatro sócias estamos levando a abordagem da educação positiva para vários profissionais, todas elas mulheres brancas, a maioria delas com cabelos compridos, castanhos e loiros, e nós estamos unidas nesse propósito de conseguir levar a educação positiva para o maior número de pessoas, entendendo que, principalmente com essa nova lei que nós temos da parentalidade positiva, nós temos agora literalmente uma política pública para apoiar esse movimento a favor da infância, e nós entendemos que o caminho para que isso possa acontecer pode acontecer através da educação positiva. Eu quero rapidamente, muito rapidamente, trazer para vocês aqui os cinco pilares da educação positiva, porque hoje em dia nós estamos com alguns caminhos possíveis na educação respeitosa, que é um termo guarda-chuva, ou seja, é uma filosofia parental que visa o respeito pela criança, que é contra a violência, seja física, emocional, psicológica, então às vezes podem surgir algumas dúvidas, né? Ah, peraí, educação positiva é igual a educação respeitosa, é igual a disciplina positiva? E aí eu vou trazer para vocês o que é exatamente educação positiva e o que a difere de outras vertentes desse caminho da não violência. Então nós temos cinco pilares específicos, o primeiro é a teoria do apego, só me lembrando da audiodescrição, aqui está um slide apenas com escritos os cinco pilares da educação positiva, que eu vou agora descrever oralmente. Então o primeiro pilar é a teoria do apego, que é trabalho desenvolvido por um psiquiatra inglês chamado John Bowlby nos anos 50 do século passado, através do qual ele começa a descrever e explicar o comportamento de vínculo entre uma criança e seu adulto, né? Então sabe aquela cena clássica da mãe ou do pai, enfim, da figura de segurança de uma criança, né? Chega na escola e a criança começa a chorar e a professora fala assim, ah, foi só você aparecer que começou a chorar. Essa cena clássica que acho que todos nós que temos filhos já passamos por isso, muito bem, esse comportamento não é manha, não é frescura, não é manipulação, queridos e queridas, é um comportamento biológico denominado comportamento de apego. E na teoria de apego a gente traz a biologia, a etologia, a antropologia para explicar esses comportamentos. O segundo pilar é a ciência do desenvolvimento humano, que visa realmente entender o que a gente pode esperar de uma criança. Será que uma criança que está engatinhando e vai em direção a uma tomada e quer enfiar os dedos na tomada é um comportamento tão absurdo assim? Claro que é perigoso, mas a gente vai estudando a ciência do desenvolvimento entendendo que esse comportamento de querer colocar a mãozinha em todos os lugares, de querer engatinhar para todos os lugares, é um comportamento esperado para aquela faixa etária. Esse é só um exemplo, tá? Terceiro ponto, inteligência emocional, que eu acho que é bastante autoexplicativo, aqui a gente está falando sobre autoconhecimento, sobre entender os próprios traumas, sobre entender a própria gestão emocional, da qual geralmente tanto faltamos. É a verdade que a maioria de nós não foi alfabetizada emocionalmente. Então agora a gente está correndo atrás do prejuízo, para que a gente não respingue isso tanto nas nossas crianças. O quarto pilar é o desenho original do ser humano. Para ficar palpável o que esse pilar simboliza, vou exemplificar para vocês da seguinte forma. Sabe como um bebê recém-nascido chora sem vergonha, sem pudor, sem medo? Ele não tem filtro. Um bebê recém-nascido, se está com fome ele vai chorar, se está com frio ele vai chorar. Agora, quando um adulto chora, o que a gente faz? A gente tenta disfarçar, ou a gente até pede desculpa. Desculpa, eu não queria estar me emocionando aqui. O que aconteceu do nosso nascimento para que nós nos tornássemos adultos com tamanha repressão emocional? Então no desenho original do ser humano, qual que é a proposta? A gente começar a ter um olhar mais crítico para essas mudanças de comportamento e começarmos a reaproximarmos do desenho original, dessa autenticidade que as crianças têm e que nós acabamos perdendo por meio da socialização ao longo da nossa vida. E por último, queridos e queridas, o quinto pilar, que são os estudos sociais. É um pilar, entre aspas, novo em termos de estruturação, mas ele já fazia parte da educação positiva antes também. Nada mais, nada menos é do que trazer uma visão com recorte de gênero, recorte social, recorte de raça para todo o conteúdo, para toda a abordagem da educação positiva, a fim de evitar, por exemplo, uma elitização desse conhecimento, a fim de democratizar essa informação para que ela alcance todas as esferas da sociedade. Então, esse daqui é um apanhado, assim, um resumão do que são os cinco pilares da educação positiva. O próximo slide que eu estou apresentando tem uma foto de seis anos atrás. Nessa foto é uma cena natalina, tem uma árvore de Natal no fundo, é o meu filho Luca com dois anos e meio sentado na frente, logo atrás o meu marido segurando ele, logo atrás eu estou sentada nessa época com cabelos loiros até o ombro e minha filha Nina, bebezinha, sentada no meu colo. Estamos sorrindo para uma foto, fazendo esse registro natalino e eu quero contar para vocês a história por trás dessa foto. Quando tiramos essa foto, a cena aparentemente é pacífica. Na verdade, o que aconteceu foi um dos piores dias da minha vida e da minha maternidade. Como vocês podem imaginar, o meu filho de dois anos e meio estava interessadíssimo nessa árvore de Natal. Afinal das contas, é luz, é brilho, é presente embalado ali embaixo e ele estava interessadíssimo nesse elemento que estava ali na nossa sala. E não sei se vocês vão se identificar com isso que eu vou relatar agora, mas eu cresci sonhando em ter a minha família com o meu filho e a minha filha e o meu marido. Aquela cena de propaganda de margarina, né? Porque eu queria me dar a família que eu nunca tive. E aí tem um grande problema com esse desejo. Que nosso filho, nossa filha já nasce devedor. Devedor de preencher as lacunas emocionais que nós carregamos. Só que criança não dá conta de carregar dívida de pai e mãe. É pesado demais. Mas até então, no momento dessa foto, eu não tinha consciência disso. E pra mim, essa foto era muito importante porque era uma forma concreta dessa imagem que eu pensei e desejei a minha vida toda. Eu preciso da foto de Natal da minha família sorrindo. Meu filho queria mexer na árvore de Natal. E eu queria tirar a foto. E eu tentava tirar a foto e meu filho fazia careta e escorregava no corpo do pai. Sabe quando a criança vai escorregando igual sabonete, assim? Você tenta segurar, a criança vai... Levantou nos bracinhos e vai caindo no chão. E aí eu começava a ficar mais rígida. Fica quieta aqui agora, é só um pouquinho. Por favor, fica feliz pra mamãe. Faz um sorriso pra mamãe. Eu instalava a câmera, colocava a contagem regressiva e meu filho escorregava igual sabonete mais uma vez. Isso foi acontecendo e se repetindo e se repetindo e se repetindo. E os pensamentos que me vinham naquele momento eram... Ele tá estragando o meu sonho da minha família feliz. Eu fiquei com muita raiva do meu filho. Eu peguei a mãozinha dele, fui puxando ele da sala até o quarto dele, coloquei ele no quarto dele enquanto ele chorava, fechei a porta do quarto e meu filho abriu aquele berreiro, obviamente. Na hora que eu fecho a porta, eu me espanto com a minha atitude, eu começo a perceber, gente, é só na foto, o que eu tô fazendo? Eu abro a porta e o meu filho fez xixi na roupa de medo de mim. E por que eu tô contando essa história aqui pra vocês? Eu quero que vocês saibam que eu não estou aqui hoje falando com vocês do lugar da pessoa, ah, sabe tudo. Ah, porque ela estuda, porque eu tô falando de um lugar, de alguém que já se viu a pior pessoa pros próprios filhos. E eu estou aqui pra compartilhar aquilo que fez salvar meus filhos da minha própria violência. É desse lugar que eu vou hoje trazer esses conteúdos pra vocês. Continuando o conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, eu quero trazer pra vocês hoje dois fatores. que precisamos transformar para que nossos filhos não cresçam na sobrevivência. Então, esses dois fatores, eu os considero muitíssimo importantes, foram muito importantes na minha trajetória de transformação, de reeducação, de desconstrução, para que os meus filhos se tornassem crianças que voltassem a confiar em mim. Então, essas duas coisas que eu vou compartilhar com vocês, eu as considero de suma importância para todos os adultos que se relacionam com crianças. Pais, professores, pediatras, babás, enfim, todo e qualquer adulto. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês são sobre crenças corrompidas, corrompidas, inclusive, está com o erro de digitação. Não é corrompindas. É corrompidas. Ok, então, o que são essas crenças corrompidas que eu vou compartilhar com vocês? Vejam só, se eu tenho na minha mente a ideia de que meu filho é manipulador, meu filho é manipulador, a criança é manipuladora, toda vez que ela chora e eu tenho esse pensamento aqui como ponto de partida, a forma como eu vou tratar essa criança vai ser de um lugar de receio, de reserva até de distanciamento, porque eu fico pensando assim, não, eu não vou poder ceder tanto porque querendo ou não, essa criança está querendo me manipular. E aí que está o X da questão. Enquanto nós acreditarmos nessas crenças corrompidas, eu as chamo de corrompidas porque elas não são verídicas, elas são tão fantasiosas quanto a história de bicho-papão e nós ainda continuamos acreditando nelas, infelizmente, mas enquanto nós nos agarrarmos e acreditarmos nessas crenças corrompidas, nós não conseguiremos nos conectar verdadeiramente com esse ser humano que está na nossa frente. E aí a gente vai ter que desconstruir isso na nossa cabeça. Primeira crença corrompida, só se aprende pela dor. Esse é um discurso compradíssimo pela sociedade. Ah, fulano só aprendeu a ter caráter depois que aconteceu, aí você coloca ali um apocalipse, isso é uma desgraça terrível, uma coisa assim, né? Então existe essa crença corrompida de que é só pela dor que se aprende. E isso, infelizmente, também se reflete na educação das crianças e as pessoas começam, acreditam então a partir disso que não, tudo bem você bater porque tem hora que, né? Pela dor que se aprende. É tirando as coisas da criança, dando castigo. Não, vou tirar o celular para ele aprender então a valorizar tal coisa. Vou tirar a ida para o aniversário porque fez tal comportamento, né? E eu vou dizer para vocês, sim, de fato, se aprende pela dor, sim. A questão é, a que custo? E o segundo ponto é, o aprendizado será positivo? Porque, de fato, eu posso aprender. Só que o que eu aprendo quando mamãe bate, quando papai castiga, não é que, ah, eu tenho que me comportar melhor da próxima vez. O que eles aprendem é, o perigo reside do meu lado. Essas pessoas que deveriam ser minhas protetoras são a fonte da minha dor. É isso que a criança aprende. ela não aprende a ser mais sociável, mais educada, mais boazinha. Ela aprende a ter mais medo. E ela aprende que esse medo não está nem lá fora na rua, não, tá? A gente está dentro da própria casa dela. Então, nós precisamos desconstruir essa crença corrompida de que é pela dor. Sim, vai aprender pela dor, mas vai ter um grandíssimo custo em decorrência disso. A verdade é que nós aprendemos positivamente através é do amor. E deixa eu entrar aqui só um pouquinho na neurociência e falar um pouquinho só sobre hormônios. Eu acho que vocês todos já devem ter ouvido falar em cortisol. Cortisol é aquele hormônio que é jorrado no nosso corpo quando nós estamos com estresse. E pode ser nível alto de estresse, pode ser nível baixo. E o cortisol em si não é um vilão. O problema é o excesso desse cortisol. E o excesso do cortisol no cérebro de uma criança pode ter consequências literalmente catastróficas. Por quê? Pode influenciar desde o sistema imunológico da criança enfraquecendo-o até influenciando, por exemplo, o hipocampo da criança dificultando o aprendizado na escola. Então, olhem que curioso. A escola muitas vezes é esse lugar de muito castigo, de muito autoritarismo, de muita rigidez. E a gente acha que assim a criança vai aprender melhor, sendo que na verdade é totalmente contraprodutivo porque estamos gerando mais cortisol nessa criança e consequentemente um aprendizado de menor qualidade. Então, na verdade, as crianças precisam estar em um estado de profundo relaxamento e segurança para que possam aprender. gente, e também não é tão diferente assim com a gente, né? Não é tão diferente assim com a gente. Nós também aprendemos melhor quando estamos no estado de segurança, quando estamos confortáveis, quando estamos nos sentindo seguros e seguras, quando nós sentimos que a pessoa que está falando entende a nossa dor. Então, não é diferente do que acontece com os adultos, gente. Crianças também sentem dor. Crianças também se sentem acolhidas dependendo de como nós as tratamos. Então, toda vez que alguém te disser isso ou toda vez que essa crença corrompida surgir na tua cabeça porque afinal das contas nós vivemos nesse sistema há muitos anos e às vezes esses pensamentos vão surgir, decida não acreditar nisso mais. Não é pela dor, é pelo amor. Segundo a crença corrompida, a criança é selvagem e primitiva. Então, ela precisa ser domesticada. esse é um problema seríssimo, talvez um dos maiores problemas que as nossas crianças enfrentam por conta nossa. Então, qual que é o grande problema desse pensamento? Quando as pessoas olham para a infância como essa fase da vida na qual nós estamos primitivos, a ideia é de eu preciso educar então para tornar esse ser primitivo num adulto funcional. Como se em termos intelectuais essas crianças estivessem num nível mais baixo do que o homo sapiens. Enquanto nós acharmos que a criança está nesse lugar de inferioridade intelectual, de que seja selvagem, de que seja animalesca, de que seja primitiva, eu vou sempre caminhar pelo caminho do adestramento. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque adoramos a ideia de imaginar os nossos filhos como um leão que desbrava, que reina, que conquista, mas acabamos transformando os nossos filhos em leão desológico. Temos que ter muito cuidado com a maneira como nós lidamos com os nossos filhos, entender nossos filhos ou as crianças com as quais convivemos e entender que eles não são seres mais primitivos do que nós. Eles são seres em desenvolvimento e que não precisam ser domesticados. Pelo contrário, eu preciso como adulto de cérebro maduro pensar como que eu posso tratar essa criança e educar essa criança de forma que sua autenticidade seja preservada e não que seja completamente reprimida. Existia uma filosofia pedagógica no século XVII e no século XVIII lá na Europa e daí com a colonização veio para o Brasil também, da pedagogia nebulosa, que nada mais é do que, enfim, uma filosofia parental baseada em crenças religiosas na época e a ideia era assim, não, a criança nasce para o caminho do pecado e tu tem que endireitar essa criança porque senão ela vai conseguir entrar no céu. E aí tudo era permitido nesse meio tempo. Todos os meios possíveis e impossíveis eram permitidos para endireitar e colocar essa criança no caminho certo. E é desse lugar que nós até hoje temos a ideia que a criança é primitiva e selvagem e que tem que ser domesticada. Tanto é que na época, isso é muito curioso, gente, na época as pessoas, os pais e os professores achavam que quando a criança fazia a birra é porque ela estava endemoniada. A gente até que, isso a gente não acredita mais. Porém, ainda denominamos esses comportamentos de mau comportamento. Ainda existe ali esse resquício de que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo a origem desse comportamento é maligna. Ó, abre o olho. Essa criança vai te dominar. Essa criança aí tem más intenções e vai te manipular. Enquanto a gente olhar para as crianças desse lugar, a nossa tendência vai ser de reprimir. Terceira crença corrompida. tem tem que deixar a criança se frustrar para ficar forte. Essa crença corrompida também tem suas origens na pedagogia nebulosa. Para vocês terem ideia, deixa eu até pegar a capa do livro aqui, esse livro não tem a venda aqui, gente, no Brasil, aqui. É um livro que eu encontrei num sebo alemão. Aqui, o título em alemão aqui é a capa do livro. E aí, eles acreditavam nessa ideia de que tem que deixar a criança se frustrar, enfim, passar por adversidades para ficar mais forte, a ponto deles exporem bebês recém-nascidos a temperaturas extremamente frias e depois extremamente quentes, porque achavam que isso tornaria a criança mais forte. Assim, literalmente isso, né? Então, hoje a gente não faz isso mais, mas quantas outras maneiras a gente não usa com base nessa ideia? Não, deixa chorando, deixa chorando, ele vai ter que dar conta. Não, não pode ficar reclamando, não, vai ter que dar conta. Essa ideia de vou abandonar esse ser humaninho para dar conta sozinho, porque senão vai crescer um adulto frágil. O que nós precisamos entender é, pessoal, a infância é uma fase por si só, não é preparação para a fase adulta, é uma fase por si só, nós temos que nos adaptar às necessidades daquela fase e não usar as necessidades da fase adulta para educar a criança. Ela tem que ser vista em suas necessidades momentâneas e é isso que nós temos que começar a desconstruir na nossa cabeça. O que a criança aprende quando eu falo para ela se vira, não estou aqui do teu lado, fica chorando aí. O que ela aprende é, quando as coisas estão difíceis, não tenho com quem contar, nem com minha mãe e nem com meu pai. É isso que ela aprende. Ela não aprende a ser forte, ela aprende a se isolar, ela aprende a usar uma armadura, ela aprende que ela nunca pode ser vulnerável. e digo mais, quantos de nós estamos exatamente nos sentindo assim, nossa, não vou ligar para minha amiga para desabafar porque eu não vou ficar incomodando, né? Não, eu não vou conversar com meu marido porque ele deve estar tão cansado, nossa, eu não vou ficar reclamando, deve ter tanta gente que está muito pior do que eu. Olha só como a gente prioriza todos, o tempo todo, mas temos vergonha ou nos sentimos inadequados em pedir apoio, em pedir colo, para outros adultos. Sem contar as pessoas que pensavam como eu pensava, não, eu tenho que ser forte, tenho que dar conta, chorar é coisa de gente fraca. Eu pensava exatamente assim. E é aí que a gente vai ter um embate com relação ao desenho original do ser humano que eu estava nomeando para vocês no começo da palestra porque não é natural da nossa espécie, como mamíferos, o isolamento, não é natural, é antinatural. O natural e saudável é sim buscar outro humano para a gente se sentir mais seguro, para conseguir desabafar. Então, se nós queremos que os nossos filhos cresçam com mais saúde emocional, a gente não pode abandoná-los para darem conta das frustrações sozinhos e nem incentivar isso e nem achar que isso vai fortalecer. Isso vai apenas forçá-los ao isolamento emocional. Agora, essa daqui é a campeã para mim. Tem que ser duro com as crianças porque o mundo é duro. E aí, eu sempre gosto de trazer a seguinte provocação. Sim, o mundo é duro, fato, indiscutível, mas dentro de casa precisa ser também, gente. Sério mesmo? Dentro da nossa própria casa, que é o nosso refúgio, aquele lugar que você sai do trabalho, tu dirige para tua casa, abre a porta, fecha, cheguei. Esse lugar é para ser duro para nós? A gente tenta tornar o nosso lar um lugar aconchegante, um lugar acolhedor, até esteticamente falando, a cama desse jeito, com essa roupa de cama, com esse sofá assim, ele é macio, dá para sentar, dá para ficar confortável, tudo é pensado no conforto, mas não, com as crianças não, elas têm que sofrer, tem que ser duro porque o mundo é duro, e aí elas crescem aprendendo o que? De fato, de fato, eu não posso contar mesmo com ninguém porque nem em casa eu tenho descanso, nem em casa eu tenho um respiro. e vejam só, força não é você sempre dar conta de tudo, até porque ninguém dá conta de tudo não, é mentira, a gente pode até enganar com a aparência, a gente vai chorar no banheiro escondido, para não mostrar para os outros nossa vulnerabilidade, mas a verdade é que a gente não dá conta de tudo, força é você reconhecer tua vulnerabilidade, reconhecer teu cansaço, reconhecer a tua tristeza, reconhecer que a dureza do mundo é difícil de lidar, e aí você vai e conversa com alguém de confiança, e aí você vai para tua casa e você tem o teu lugar de segurança para daí no dia seguinte vai lá e enfrenta novamente a dureza do mundo, é isso que nos faz dar conta dessas durezas, não é uma imunidade, uma blindade, total, não é sobre isso, então é muito importante, eu convido vocês mesmo a repensarem essa ideia, a criança ela é por um lado extremamente resiliente, mas também extremamente frágil, e é tão interessante que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não vou estar sempre aí para o meu filho, vai ter um dia que eu vou morrer, não tem como, né, assim, algum dia eu não vou estar mais aqui para o meu filho, então a gente vai basear a nossa vida todinha com base no dia que a gente vai morrer, é isso, vou deixar então de ser acolhedor porque em algum dia eu vou morrer, enfim, gente, assim, a gente vai desbancando o argumento atrás do outro e é sobre isso para a gente realmente poder desconstruir essas crenças corrompidas que nós carregamos em nós desde a educação que nós recebemos e a sociedade reforça isso muito, né, assim, quem me acompanha de perto lá na minha rede social e vê os posts, tem muita gente comentando isso, ai, não, porque eu apanhei e hoje eu sou um cidadão do bem, amor, tu é um cidadão do bem apesar de ter apanhado, né, não é a violência que nos ensina, e eu sempre gosto também de trazer a seguinte provocação, inaltecem a violência dos pais, né, mas se a gente trocar por ex-marido, nossa, eu sou grata ao meu ex-marido pelo espancamento que ele me deu, nossa, isso me tornou uma mulher mais forte, ou então, não sei, um homem, ai, eu sou muito grata ao meu chefe que me esmurrou no meu trabalho, eu me tornei um cara de caráter graças ao chefe que me esmurrou, dou graças a Deus por esse chefe, não faz nenhum sentido, agora, a única relação na qual a gente glorifica a violência é justamente para com aqueles que são os mais vulneráveis da nossa sociedade, que são as crianças. Gente, a gente está preocupado com o mundo que é duro, meus amores, o mundo é duro para as crianças do momento que elas nascem, com tamanha violência que nós provocamos contra elas todos os dias. O segundo ponto, o segundo fator que eu quero compartilhar aqui com vocês, é que nós precisamos transformar são os nossos gatilhos. Então, só recapitulando para a gente não se perder aqui nesse conteúdo que eu sei que deve estar denso, mas eu espero que seja digestível para vocês. Então, eu trouxe para vocês algumas crenças corrompidas que manipulam a nossa forma de enxergar as crianças e nós precisamos desconstruir essas crianças todas para que a gente possa se aproximar de forma orgânica, verdadeira e autêntica para com as crianças. Bem, e esse segundo fator que eu quero compartilhar com vocês são os gatilhos e aqui a gente vai entrar um pouquinho mais no autoconhecimento. Eu gosto de pensar assim que as crianças corrompidas são uma influência social e os gatilhos são uma influência pessoal na relação com as nossas crianças. Eu imagino que vocês já têm ouvido falar em gatilhos, gente, eu acho que não é uma grande novidade o tema em si, só que a gente vai dar uma cutucada, uma cavucada um pouquinho mais aprofundada aqui nesse assunto. Bom, gatilho em termos coloquiais, vocês sabem que é esse pedaço, ah, deixa eu só, me desculpem por eu ter esquecido a descrição, a audiodescrição. Aqui está um slide com a palavra gatilho em uma imagem bem focada na parte que se chama gatilho em uma arma que é como é que eu vou explicar, é um a parte onde se encosta o dedo se puxa pra trás e a arma é disparada, então esse daí é o gatilho. O que que é um gatilho em termos emocionais? É uma reação de sobrevivência a um perigo aprendido, agora acalmei que eu vou assentar esse conhecimento aí pra vocês. Apresento aqui mais um slide com de um lado um prato com uma refeição, tem arroz, tem carne, tem tomate, salada, pepino e do outro lado tem um boletim escolar com palavras vermelhas escritas em cima reprovado. Bom, por que que eu tô dando esses exemplos aqui? Eu quero explicar pra vocês o que que são gatilhos de fato. Então, se você era uma criança que quando tava no almoço, tava na janta, tinha que limpar o próprio prato e aí você ouvia esses discursos assim, não, mas porque em tal lugar tem monte de criança morrendo de fome, não, mas que se tu não comer tu vai ficar fraco, não, mas porque você é muito ingrato, muito ingrato, que você não tá comendo, enfim, seja lá quais fossem os discursos que você ouvia, de toda forma existia um constrangimento aí por trás dessas palavras. E aí você obrigatoriamente comia, mesmo que já estivesse satisfeita ou até mesmo que você tivesse nojo daquela comida, talvez aquela textura era ruim pra você, você gostava de uma comida mais seca e insistiu em ser uma comida molhada, enfim, seja qual fosse o motivo, você não era respeitado, respeitada em tua saciedade, nem em tuas preferências, parênteses aqui, não tô falando que você tem que fazer um buffet, tá? Todo dia, não é sobre isso, é sobre como a gente anula a individualidade das nossas crianças à mesa e obriga elas a comerem tudo. Voltando pra história, então você era essa criança que era obrigada a comer tudo e ainda era constrangida ou constrangida quando você não o fazia. O que que o teu cérebro aprendeu nessa situação? Comida que sobra no prato é igual perigo. E isso fica gravado. Até porque o nosso cérebro, meus queridos e queridas, ele é um órgão superprotetor, ele quer te proteger a qualquer custo. Então se ele aprendeu que comida que sobra no prato é uma coisa perigosa, podem ter certeza que ele vai deixar isso muito bem anotadinho na listinha dele de coisas perigosas e vai se lembrar toda vez que isso acontecer pra te proteger do perigo. Muito bem, aí você se torna um adulto, uma adulta, você tem filhos e adivinha? A tua criança não tá comendo o que tá no prato. e aquele dá um nervoso e te dá uma irritação e aí você explode. Por que que você não come tudo? Eu já fiz com tudo carinho porque tem gente que tá passando fome. Às vezes você fala até a mesma coisa que você ouviu ou talvez você nem fala a mesma coisa mas de toda forma você tá demonstrando que você está insatisfeita, insatisfeita com a conduta do teu filho. E eu não tô dizendo, gente, que é pra desperdiçar comida, não. Mas eu estou dizendo que quando o nosso gatilho tá acionado, nosso cérebro e não diferencia passado, presente e futuro, tá entendendo que você está novamente numa situação de perigo. Mas você está de fato numa situação de perigo? Quem tá na tua frente é teu filho. Qual é o perigo ali? Só que cérebro superprotetor como ele é? Ele só entende uma coisa. Você já passou por isso, você não vai passar de novo, pode deixar, eu assumo o controle aqui, vou te proteger. E ele te protege contra o teu próprio filho. E você fere o teu próprio filho, não porque você seja mal, não tem a ver com isso, tem a ver que você está em puro modo de sobrevivência. E se eu não me conscientizo desse meu gatilho, se eu não cuido dele, eu vou sangrar as minhas feridas nas minhas crianças. E aí que está a nossa autorresponsabilidade. E a gente pode usar o mesmo exemplo aqui em relação às notas. Então, se você era aquela criança que com esse tema de escola, a gente tem um monte de exemplos. A criança que tinha que sempre tirar nota 10, quando tirava 9, não era elogiada quando tirava 10, ouvia que não fez mais do que a obrigação. Ou você estava começando a escrever e criticavam a tua letra, passava borracha, rabiscava, tirava tudo, você tinha que começar tudo de novo. Ou você estava aprendendo a ler, a coleguinha lia mais rápido que você, começava a falar mais a fulana, já está lendo mais rápido que você. Ou seja, quantas oportunidades para a gente humilhar uma criança, não é mesmo? E aí, o que o nosso cérebro aprendeu? Quando eu não sou excelente, absolutamente excelente no que faço, eu não tenho valor. É isso que o cérebro aprende. ele não pensa assim, não, que bom, que bom que eu levei essa repreensão, assim, eu estou bem motivada a ser um aluno melhor. O que ele pensa é, caramba, quando eu tiro uma nota baixa, eu pago um preço muito alto. Eu realmente não tenho valor. A criança entende que o valor que ela tem é o valor que lhe é dado. então se eu trato bem uma criança, ela entende que ela tem valor, que ela é amada. Se eu não a trato bem, ela entende que ela não tem valor e não é digna de ser amada. Como diz a terapeuta espanhola Ivone Laborda, quando vivemos criticando os nossos filhos, eles não deixam de nos amar, eles deixam de amar a si próprios. Então nós precisamos entender nossos gatilhos para a gente não criar esses mesmos gatilhos nos nossos filhos. Então gatilho é criado através de um sentimento associado a um acontecimento. Então o prato cheio de comida para mim é igual a medo. Ou uma nota baixa para mim é igual a medo. E aí eu quero evitar isso a qualquer custo porque muito me doeu quando ocorreu. E aí você pode se perguntar assim, tá, mas por que que a reação do gatilho é tão intensa? A gente tem o cérebro racional, gente. Meu Deus, estamos aqui falando com um monte de pessoas do Supremo Tribunal de Justiça, pessoas extremamente competentes que estudaram fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Como assim que ainda se irrita no meio do trânsito quando alguém corta o caminho na frente? Ou xinga falando que não deu seta? Não, realmente é muito irritante, tá? Mas a questão é a nossa reação. Né? Pois bem, aqui tá a explicação desse grande mistério. As informações do ambiente no qual estamos inseridos não vêm pra dentro do cérebro através do nosso córtex, que é a região mais evoluída da nossa espécie. Essas informações vêm para o nosso cérebro através do sistema nervoso periférico dos cinco sentidos que tá alocado para nosso grande desafio numa região mais primitiva do nosso cérebro. Então, o que que acontece? Você está nessa cena vendo o teu filho que não está comendo, tá passando essa informação através dos teus olhos, através dos teus olhos, vai lá pra região dos cinco sentidos, nessa região um pouquinho mais primitiva do seu cérebro, e aí se essa experiência que você está vivenciando te remete a algo muito perigoso que você já viveu, essa informação meus amores nem vai pra parte madura do cérebro, vai direto pra amígdala do cérebro pra te colocar diretamente em luta e fuga, porque o teu cérebro super protetor que ele é, ele pensa tem que resolver isso o quanto antes. Tem até um outro exemplo que eu gosto de utilizar pra explicar pra vocês o funcionamento do gatilho com o nosso cérebro mais primitivo. Sabe, imagina que você está andando na calçada e aí logo à tua frente você vê um movimento serpenteando na tua frente, algo serpenteando ali, tu dá um pulo pra trás pra depois você perceber que na verdade era a mangueira do vizinho que estava aglutando as plantas. Só que o teu cérebro, repito, super protetor como ele é, ele vê aquele movimento de serpenteando e pensa é uma cobra pula aí depois só que você percebe meu Deus que viagem nada a ver era uma mangueira gente essa informação nem chegou a alcançar as regiões maduras e evoluídas do teu cérebro porque ele quis te proteger de um perigo de uma cobra pra depois você perceber que não era de fato algo perigoso assim então isso pra explicar o porquê que nós reagimos assim mais uma vez não é por maldade é por sobrevivência queridos e queridas todo gatilho que nós temos nós os temos porque nós sobrevivemos a um perigo e nós temos que ser compassivos com esses gatilhos com certeza e começar a auto investigar porque que eu reajo assim qual é o medo que eu tô sentindo nesse momento e começar a dizer pra nós mesmos eu tô seguro eu tô segura é só uma criança com comida no prato e quando eu consigo me regular não que seja fácil não que seja simples mas uma vez que eu consigo me regular eu começo a ter um monte de ideias de como resolver a questão da comida que não seja fazer a criança engolir aquilo obrigatoriamente eu posso pensar por exemplo colocar menos comida na prato da criança simples assim só que enquanto eu sou dominado pelo meu gatilho enquanto eu estou no modo sobrevivência eu não vou conseguir pensar em soluções criativas apenas em soluções de sobrevivência então qual que é o raciocínio do cérebro aqui tem um slide com um cérebrozinho cor de rosa e uma bolha de pensamento do lado que diz o seguinte se já sobrevivia uma situação no passado mesmo que de forma entre aspas torta então a chance de sobreviver é maior se aplicar novamente essa forma torta e esse que é o grande problema dos nossos gatilhos e dos nossos traumas porque o nosso cérebro acha que está tudo bem sobreviver do jeito que a gente sobreviveu e a gente está tentando convencer o cérebro assim estou cansado de sobreviver assim não está legal eu gritar como um filho quando ele não escova os dentes ou quando ele rabisca o papel ou quando ele tirar uma nota baixa ou quando veja eu não estou falando que nós não vamos lidar com esses problemas o que eu estou pedindo e convidando vocês a repensarem a forma como nós agimos afinal das contas a raiva não educa é a nossa calma que educa indo já para uma uma finalização dessa desse conteúdo e a gente vai abrir depois para perguntas eu quero lembrar vocês que na hora do desafio na hora da dificuldade os nossos ímpetos que são manchados pelas crenças corrompidas e pelos nossos gatilhos eles muitas vezes nos fazem reagir de forma violenta mas eu quero lembrá-los que é muito confortável e conveniente para nós amar e tratar bem nossos filhos apenas quando eles se comportam bem é muito fácil fazer isso gente e ao mesmo tempo é um jogo baixíssimo da nossa parte tratar bem nossas crianças só quando elas condizem com as nossas expectativas e digo mais as crianças não conseguem se defender dessa nossa manipulação isso que é o pior gente porque uma coisa é eu chegar para a Juliana e ficar tratando ela dessa forma Juliana você é tão querida eu adoro você você pode entregar esse negócio para mim mais tarde esse relatório querida obrigada você é um amor então eu posso ludibriar só que a Juliana não é boba nem nada ela vai entender que eu estou manipulando ela pode falar assim Maia não não está tudo bem esse jeito que você me trata gente a criança vai se defender como quando a criança apanha em casa gente ela não pode chegar para o pai para o meu e falar assim eu termino minha relação com vocês vou embora para onde as nossas crianças vão gente enquanto adulto enquanto adulto eu ainda posso fazer algo por mim a criança está completamente à mercê da nossa incompetência emocional dos nossos gatilhos que nós não estamos cuidando dos nossos traumas então nós precisamos muito nos responsabilizar por esses processos para que a gente não seja mais uma geração de pais feridos e filhos sobreviventes que os nossos filhos possam ser uma geração de pais saudáveis e com isso poderem ser pais se eles quiserem sê-lo de crianças mais saudáveis ainda essa é a nossa meta quero contar para vocês para finalizar uma história sobre amar os nossos filhos e quem me acompanha já conhece essa história não deem spoiler tá gente segura a onda quero contar para vocês a história do Sir Gawain e da Dama Abominável acontece que o rei Arthur estava lidando com um grande desafio ele estava enfrentando o rei de um outro reinado estavam prestes a entrar em guerra quando esse outro rei disse o seguinte para o rei Arthur rei Arthur eu estou disposto a parar essa guerra esse impasse entre nós se você conseguir dar a resposta para essa charada que eu te apresento agora e você tem sete dias para descobrir a resposta para essa charada esse rei então apresenta a charada para o rei Arthur charada para a qual ele não tem uma resposta mas ele pensa bom em sete dias eu vou encontrar uma resposta para essa charada e aí ele vai ele com os cavaleiros da távola redonda eles vão andando correndo cavalgando pelo reino para conseguir encontrar a resposta para a bendita da charada e gente não foi fácil porque foram de aldeia em aldeia de cidade em cidade mandaram pergaminhos para tudo quanto é lugar e ninguém achava a resposta para a bendita da charada no último dia no último dia cavalgando por uma floresta eles encontram a criatura mais assustadora que já viram em suas próprias vidas a dama abominável e a dama abominável fala com o rei Arthur e diz o seguinte rei Arthur eu sei a resposta para a sua charada e eu estou disposta a lhe dar a resposta desta charada se você me conceder um dos seus cavalheiros como marido o rei Arthur fica extremamente constrangido porque ele pensa quem é que vai querer casar com esse monstro mas Sir Gawain fiel escudeiro de rei Arthur diz assim eu me caso eu me caso para salvar o reino eu me caso com a dama abominável e então com a resposta em mãos eles encontram esse rei inimigo o rei Arthur dá a resposta para a charada felizmente a guerra se dissolve e eles voltam então para o castelo levando junto a abominável para logo celebrar as núpcias de Sir Gawain e sua nova noiva bom fazem então o casamento acontecer e eles vão então vivenciar a noite de núpcias deles vão para o quarto deles e quando o Sir Gawain entra no quarto com a dama abominável um fecho de luz cai sobre a dama abominável e ela se transforma na mais bela mulher Sir Gawain espantadíssimo exclama mas quem é você? o que aconteceu aqui? você mudou completamente o que que está acontecendo? e a dama abominável não mais abominável responde a ele o seguinte amado ferir o teu desejo assim será e nesse momento o Sir Gawain olha para a dama abominável que que não está mais abominável e diz para ela eu não posso fazer essa escolha porque só você que vai saber o peso que é ser a dama abominável de dia ou de noite ou linda de dia ou de noite não posso tomar essa decisão por você e ao proferir essas palavras mais um fecho de luz cai sobre a dama abominável e ela exclama assim você acabou de quebrar a maldição por completo porque você me deu o teu amor e aceitação incondicionais e com essa história eu trago para vocês essa moral que é muito fácil tratar bem nossos filhos quando eles estão lindos e tratá-los mal quando eles estão abomináveis amá-los quando eles estão cooperativos e destratá-los quando eles não o são o grande x da questão é que nós não temos o direito de escolher como tratá-los porque o que os nossos filhos merecem é amor incondicional seja qual for sua manifestação emocional e que no dia em que nossos filhos fizerem uma má escolha ou cometerem um erro eles pensem em correr para nós e não de nós que essa frase possa ser uma bússola para vocês uma guia para vocês a partir de hoje que toda vez que vocês estão conversando com os filhos de vocês precisando lidar com um comportamento desafiador que vocês se lembrem que mesmo nesses momentos não é pela dureza que nós educamos não é pela raiva que nós educamos não é pela rigidez e nem pelo autoritarismo é pela conexão pelo vínculo pelo respeito e pelo amor muito obrigada se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho tem um QR code aqui na tela vocês vão encontrar listas de podcasts que eu participei então vários conteúdos que são gratuitos para vocês poderem acessar se aprofundar afinal das contas para muitas pessoas pode ser uma novidade esse conteúdo e aí é importante conseguir se alimentar intelectualmente dele então fico à disposição com esse conteúdo para vocês caso vocês tenham interesse em se aprofundarem um pouco mais Ju, agora é com você Maia, primeiramente muito obrigada foi maravilhoso muitas elogios aqui muitas pessoas amaram a palestra fizeram vários comentários lindos aqui depois eu posso copiar e te mandar ai, obrigada não consegui ver então, Maia o que eu fiz até para falar para falar para todo mundo aqui tem algumas perguntas até o momento então eu juntei as perguntas parecidas e eu vou respeitar a ordem que fizeram as perguntas tá bom ah, antes eu queria só dar um relato pessoal meu aproveitando que a Maia está aqui hoje e agradecer ela em nome da Escola da Educação Positiva ela tem outras quatro sócias que foi graças a essas mulheres que se juntaram e começaram esse movimento revolucionário de espalhar educação positiva para o mundo que nós aqui do STJ criamos essa Comissão da Primeira Infância depois que fomos inspiradas por essas mulheres maravilhosas e todos os outros projetos da nossa comissão aqui do tribunal então eu queria em nome da Maia agradecer todas as meninas da escola e agradecer a Escola da Educação Positiva por nos ter dado essa base tão transformadora e tão maravilhosa que nos impulsiona aqui para fazer os nossos projetos da comissão tá? Muito obrigada então eu queria começar com a primeira pergunta que é como aplicar a Educação Positiva com filhos adotivos levando em consideração os genes dos pais biológicos e teve uma outra pergunta nessa linha também como que ela pode aproveitar a epigenética no tratamento dos filhos adotivos Perfeito que pergunta maravilhosa e eu vou te falar o seguinte que hoje em termos de pesquisa e de embasamento científico nós podemos afirmar que a maior influência sobre o desenvolvimento da personalidade da criança inclusive do QI da criança é a interação dos cuidadores com essa criança para além dessa questão genética não estou dizendo que anula a questão genética mas que ainda assim a interação ela é ainda mais significativa no desenvolvimento da criança do que qualquer outro fator a referência disso se você quiser dar uma pesquisada e se aprofundar eu vou colocar no chat aqui o pesquisador que trouxe essas informações é o Ruth é um sobrenome super estranho gente e se eu não me engano esse estudo é de 1979 tá mas ele tem vários outros estudos em colaboração com outros pesquisadores também e ele vai trazendo enfim vários estudos longitudinais maravilhosos então isso para te acalentar um pouco nesse sentido outra coisa que eu quero te dizer é é muito curioso né assim como a gente às vezes olha para a questão da adoção e de forma alguma querendo diminuir os desafios que uma criança passa de fato nessa institucionalização mas quantas crianças com mãe e pai biológicos morando juntos também não são abandonados então só para a gente não perder a perspectiva e de estigmatizar essas crianças que estão no processo de adoção e dizer que quantas crianças que estão dentro da casa dos próprios pais biológicos também são abandonadas então tudo isso para te dizer que é o poder de redução de danos que você tem na vida dessas crianças é é inominável então através de um vínculo seguro através dessa previsibilidade que você começa a dar para essa criança é como se você tivesse que pensar assim todos os dias eu preciso lembrar os meus filhos através das minhas atitudes que eu estou aqui eu sou uma base constante na vida deles é essa a confiança que você precisa desenvolver neles porque o que as crianças nos processos de adoção vivenciam é justamente o não ter conseguido desenvolver um vínculo com um cuidador primário específico claro depende do histórico da criança mas é quase que agora você vai começar a reconquistar a confiança deles provando diariamente que eu não vou embora eu estou aqui eu sou constante na vida de vocês e quando a criança sente isso qualquer criança tá quando uma criança tem essa certeza mamãe está comigo nas horas difíceis nas horas fáceis em todos os momentos papai está comigo o que acontece menos cortisol mais serotonina mais dopamina mais desenvolvimento saudável mais crianças felizes então é muito simples e complexo ao mesmo tempo mas esse é o caminho e tem uma colega nossa da comissão não sei se ela tá que é a Keila que ela é família acolhedora ela recebe crianças né que foram retiradas das suas famílias por perda de direitos mesmo né então geralmente as situações de violência terríveis que essas crianças sofrem e ela fica com essas crianças até que elas sejam redirecionadas para a família ou encaminhadas para a adoção e os relatos que ela traz ela traz para a gente é assim são muito ricos ela também tem a certificação da escola da educação positiva já fez curso de neurociência então assim ela recebe essas crianças de um jeito geralmente crianças muito arredias ou muito agressivas e com a convivência ali na família dela com o acolhimento com os conhecimentos que ela tem e que ela traz ao final do acolhimento dela geralmente são outras crianças são crianças amorosas são crianças que confiam mais são crianças que pedem mais também porque muitas vezes ela pega crianças congeladas que não choram mais que não pedem mais e quanto mais confiança ela consegue estabelecer com essas crianças através do amor do acolhimento e da educação positiva mais essas crianças começam a se manifestar e a pedir e aí ela percebe que ela está no caminho certo então eu acho que o ambiente que essas crianças vão e assim eu fico pensando também que aí sim essas crianças que são adotivas a gente não sabe o que aconteceu ali nos primeiros meses de vida dela nos primeiros anos né Maia e eu acho que aí sim quanto mais elas elas tiverem esse amor mais elas tiverem esse acolhimento melhor né Maia porque aí é redução de danos que você sempre fala isso Ju perfeito obrigada por você complementar tem uma que eu adoro essa pergunta que a gente recebe muito como convencer os maridos a acreditar na educação positiva e vou juntar com Maia é possível aplicar a educação positiva em crianças que possuem pais separados já que a rotina na casa dos dois é diferente tá bom gente como convencer o marido a gente vai ter que ter uma palestra com alguém sobre relacionamento e comunicação mas eu posso dizer para vocês uma coisa não cometam o erro que eu cometi por muito tempo eu tentava forçar meu marido a concordar comigo nesse caminho quando ele errava eu repreendia ele ou seja eu fui extremamente violento com meu marido nesse processo no comecinho quando eu estava estudando porque eu fiquei tão deslumbrada com tudo isso eu falei não todo mundo tem que fazer igual agora acabou e eu não dei tempo dele questionar dele discordar da gente conversar sobre isso então assim posso dizer para vocês que o caminho da violência não ensina ninguém nem adultos nem crianças é muito mais de lugar de vulnerabilidade por exemplo vamos imaginar que você hoje passou por uma situação que você acolheu teu filho de um choro e quando a gente não está acostumado a acolher o choro de fato porque uma coisa é você estar ali se disponibilizar emocionalmente sem distrair o choro da criança sem falar que não precisa chorar mais sem falar não é só você respira cheira a florzinha só para a velhinha tudo manipulação gente tudo manipulação a outra é você realmente ficar ali disponível até a criança botar tudo para fora o que acontece com muitos de nós a gente fica com uma ressaca emocional depois a gente fica assim drenado morri agora se eu quero ficar de baixo cobertor ninguém me demande mais a gente fica muito cansada porque não é natural para a gente ainda bom vamos imaginar que tu passou por um desafio como esse aí você pode chegar para o teu parceiro ou para a tua parceira e falar assim amor hoje aconteceu a situação seguinte e eu acolhi o nosso filho olha eu vou te falar foi tão desafiador para mim depois eu estava tão cansada você também se sente assim às vezes olha como é diferente você trazer um relato que foi por exemplo difícil para você do que você fala assim não mas a Maia fala no livro que tem que ser assim assim ainda acaba detestando eu sobra para mim não é legal gente então é realmente muito mais de um lugar de vulnerabilidade do que um apontar o dedo olha como você faz tudo errado tá então isso eu posso contribuir agora em relação a pais separados eu quero englobar aqui todos os contextos que os nossos filhos vão estar onde os adultos não são respeitosos que pode ser na escola pode ser na atividade extracurricular pode ser com os avós gente tá então eu vou responder já de uma forma bem universal o que que vai acontecer que o nosso filho vai descobrindo que existem dinâmicas diferentes de relacionamento obviamente e ele pode desenvolver uma certa resistência de estar com essas pessoas né isso é muito frequente de acontecer o mais importante eu vou dizer pra vocês a gente tem que ter muito pé no chão atualmente porque a nossa sociedade é centrada no adulto não é centrada na criança então nossas crianças sempre estarão em contextos desrespeitosos isso é fato agora foca na tua relação com tua criança de verdade a gente pode não tô falando pra gente se alienar das violências das demais pessoas e deixar nosso filho sofrer na mão não é sobre isso mas às vezes a gente fica tanto tentando achar defeito no fulano no ciclano na beltrana enquanto eu continuo sendo super violento com o meu filho dentro de casa né nossos filhos precisam de pelo menos uma referência de acolhimento se a gente conseguir dar isso já é uma baita redução de danos porque eu posso imaginar que aqui mesmo nessa palestra muitos de vocês na infância não tinham nenhuma referência de pessoa acolhedora talvez você tinha uma pessoa que te acolheu uma hora e outra hora te batia enfim mas uma realmente uma referência de acolhimento muitos de nós não tivemos então se os nossos filhos puderem ter ao menos uma é uma baita redução de danos então saia um pouco do ideal do idealismo porque gente eu também né queria que a escola dos meus filhos fosse super meus filhos não estão numa escola super acolhedora né e aí a gente vai navegando esses desafios mas eu sempre tento olhar pra mim peraí mas o mais importante é como eu estou construindo a relação com o meu filho e o que eu preciso fazer aqui pra melhorar para eles e teve uma participante aqui que falou que a gente tem que praticar educação positiva com o marido também e de certa forma é isso também né Maia a gente precisa porque eles também são pessoas feridas né dependendo da infância que eles tiveram lá na minha casa o processo foi bem bem esse mesmo de muita conversa e o meu marido ele começou a a mudar um pouco o pensamento quando a gente começou a conversar sobre a infância dele o tanto que ele sofreu o tanto que ele sofria castigo que ele apanhava e o quanto que isso foi prejudicial na vida dele que ele começou a abrir os olhos pra isso então é isso a Keila já pode abrir o áudio você quer falar Keila da sua experiência eu quero só reforçar pra quem adota uma criança a gente começa a dar amor previsibilidade previsibilidade não no sentido de rotina previsibilidade dele saber como o adulto vai se comportar da mesma forma quando ele está dando uma birra ou da mesma forma quando ele está amoroso então ele saber se esperar daqueles adultos ali da casa e você vai dando amor amor e não é uma mágica só vou trazer rapidamente a analogia da ponte usada por uma especialista em adoção ela é brasileira mas trabalha na Espanha ela fala o seguinte você está numa trilha muito grande e está num vale aquele vale profundo ali e só tem uma ponte com cordas e você vai passar e o guia fala pode passar é seguro e você passa você vai sem medo nenhum porque o guia é experiente ele está ali para te proteger só que aí arrebenta uma cordinha porque você não cai mas fica com muito medo aí vem na segunda ponte já não confia tanto no guia o guia fala não pode ir dessa vez não vai arrebentar a corda arrebenta duas cordas você faz e cai e assim sucessivamente e assim são nossas crianças elas vieram de um contexto as crianças que vão para a adoção e ela veio do cuidador principal geralmente os pais biológicos e por diversas vezes elas foram atravessar a ponte e aquele cuidador de segurança deixou que a corda arrebentasse então ela não tem mais confiança de passar pela ponte você vai dar amor para o seu filho adotivo você vai dar amor amor várias vezes e mesmo assim ele vai testar a ponte ele vai segurar vai balançar a corda isso tudo para te dizer não é que ele está te manipulando é porque está marcado no cérebro dele que aquela corda aquele guia não foi um guia seguro então continue continue segure amarre a corda deixe o mais seguro possível continue dando amor porque em algum momento ele vai ver que o guia mudou e que ele é digno de amor sabe é isso é não desistir e nunca levar para o lado pessoal porque eu já vi devolução de adoção porque as pessoas levavam para o lado pessoal e por último terminando que eu falo muito cuide muito com a sociedade porque a sociedade ela acha que quando você adota uma criança é um ato de caridade e que essa criança tem que ser agradecida tá e não é um ato de caridade você que quer ser um filho biológico ou não então não é caridade a sociedade ela vai cobrar de você está vendo que um menino ingrato ele está fazendo isso com você ele acabou de te dar um tapa te dar um tapa um reflexo do corpo dele até de defesa é biológico então não ceda a pressão da sociedade continue dando amor para o seu filho independente do comportamento vai chegar um momento gente é lindo eu vejo no acolhimento que é um tempo curto de um ano um ano e meio a mágica acontece e a criança vai confiar no adulto que é o pai dele e a mãe dele agora é isso obrigada a Keila é sensacional tem uma palestra da Keila viu gente na nossa playlist olha só tem mais uma pergunta aqui gente ninguém vai perguntar se educação positiva é permissiva estou chocada ainda não a gente vai essa mas vamos aguardar estão muito esclarecidos eu acho que o pessoal aqui já está no caminho tem uma aqui Maia na educação tradicional os adultos acreditam que as crianças apresentam comportamentos desafiadores para chamar atenção na educação positiva esse tipo de comportamento apresenta as necessidades das crianças que não foram atendidas certo certo já vou responder e vou juntar com a outra sempre escutei que birra é mau comportamento hoje sei que birra é quando a criança tem uma necessidade que não é atendida sempre penso em sono fome falta que ele sente de mim e o que fazer quando o filho faz birra na rua vamos lá eu quero dizer para vocês que essa ideia de que chamar atenção é negativo está tão deslocada da nossa natureza humana qual o problema da criança tentar achar um jeito de chamar atenção para a gente finalmente olhar para ela então assim a gente vê isso de um lugar depreciativo mas entendam que o comportamento que ela está tendo que tem uma necessidade por trás mas que nós também na educação positiva sabemos que é um comportamento de apego ou seja um mecanismo biológico é um mecanismo inteligentíssimo só que a gente leva para o lado pessoal e acha que a criança está querendo nos dominar por causa das crianças corrompidas vocês estão vendo que está tudo interligado deixa eu falar um negócio para vocês em relação a birra na rua eu gosto de lembrar as pessoas que às vezes a gente quer resolver as situações mais apocalípticas mas a gente não parou para lidar com as coisas mais fáceis ao invés de você se preocupar em dar conta da birra no shopping no meio da rua você está conto de lidar com a birra dentro de casa e eu não estou falando de lidar dentro de casa do jeito tradicional você realmente dá conta de ficar do lado do teu filho enquanto ele está chorando enquanto ele está se perneando dentro de casa sem perder a paciência por exemplo sem constrangir teu filho se a gente dá conta se a gente não está dando conta de fazer isso não vai ter como a gente dar com a birra na rua mesmo não gente então assim antes de pensar nas situações e às vezes eu falo que é tipo um videogame tem vários níveis eu não vou conseguir vencer o Bowser da vida do Super Mario já no primeiro episódio não eu preciso primeiro passar pelos desafios ali dos primeiros níveis do Super Mario para daí conseguir dar conta do monstrão da birra vocês entenderam então olhem para as oportunidades do dia a dia dentro de casa para vocês irem treinando essa habilidade porque na verdade as habilidades que você vai usar dentro de casa são as mesmas que você vai usar no shopping e na rua se você está dando conta de acolher birra em casa você dá conta de acolher birra na rua então é isso olha para a birra dentro de casa primeiro e aí respondendo para trazer um pouco de prática também não ficar só no mental eu gosto sempre de lembrar de algumas frases para me ancorarem no momento da birra porque gente claro que a gente fica irritada dependendo do dia vai lá eu não comi não fiz o meu lanchinho da tarde dormi mal a noite estou com fome e com sono meu filho faz uma birra vai ser mais desafiador realmente isso pode acontecer com todos nós e aí eu gosto de usar algumas frases para me ancorarem nesse momento que é por exemplo a raiva educa calma educa porque é muito isso mesmo na hora da raiva eu não vou conseguir educar positivamente eu vou deixar marcas negativas da minha raiva da minha indignação da minha vingança vou me vingar dessa criança que está fazendo isso comigo então eu preciso entender que eu vou ter que me acalmar agora não é hora de ensinar mesmo que você sinta que você tem mil e um motivos para você tem razão a absoluta razão teu filho quer pular da janela igual super homem você está coberto de razão teu filho está chorando porque ele quer pular mesmo assim não é sobre você ter razão ou não é sobre vínculo é sobre esse ser humaninho que não tem obrigação nenhuma de saber das coisas da vida ainda que tem que saber você somos nós é aí que entra a nossa responsabilidade como adultos outra frase que eu gosto de lembrar é o cérebro maduro da relação sou eu quando eu quero que meu filho se acalme para depois eu me acalmar eu estou invertendo os papéis eu estou responsabilizando a criança pela minha falta de inteligência emocional é uma enorme inversão de papéis então eu preciso me acalmar e aí quem estudou educação positiva igual as meninas já são formadas aqui elas sabem que o se acalmar é uma consequência natural do meu estado como adulto do meu estado emocional se eu consigo acolher a criança de um lugar abundante amoroso se eu consigo ter a paciência necessária a criança naturalmente também vai descer daquele pico de cortisol vai descer desse pico de frustração e aí a gente volta a conseguir se conectar isso é neurológico gente sabe não precisa de um passo a passo mágico para isso a magia está em você e sabe o que mais o melhor cantinho da calma é o teu colo nunca nada substitui o poder corregulador do colo do adulto cuidador primário de uma criança gente não tem naninha não tem garrafa pet com glitter com tinta com coisa que fica chacoalhando não tem música nada substitui ah mas a criança acalma não ela se acalma porque ela aprendeu que não tem um adulto disponível para acalmá-la e aí no estado de sobrevivência ela vai estar aceitando qualquer migalha que lhe é oferecida mas nada substitui o poder corregulador de um colo seguro de um adulto de segurança disponível para a criança o que você falou aí Maia tem uma frase que eu até eu mesma que pensei coloquei no meu instagram que é o seguinte a gente pensa que acolher uma criança chorando é calar o choro dela mas não necessariamente né acolher uma criança chorando é permitir que ela chore no espaço seguro do seu colo mas o espaço tem que estar seguro então você tem que estar se sentindo bem muitas vezes você vai precisar se regular se acalmar se abraçar eu gosto muito dessa posição do alto abraço respirar fundo se for um gatilho para você para depois oferecer aquele colo para aquela criança se a criança sentir segurança em você ela vai chorar mas não por muito tempo mas não é o choro que é o problema né Maia isso até para nós a gente precisa aprender a desengolir esse choro preso aí que a gente aprendeu que faz mal que é maligno é perigo né para poder permitir que as nossas crianças chorem também vou passar para gente tem mais de 26 perguntas então eu vou seguir na ordem aqui tá como começar a abordar o tema da sexualidade para crianças de 5 anos com o objetivo de evitar abuso algum livro para indicar e eu já vou aproveitar e falar que a gente vai ter uma palestra sobre esse tema prevenção de abuso sexual em outubro tá gente com a Keila maravilhosa que acabou de falar aí mas Maia você tem algum livro específico para indicar que bom que já tem esse tema aí para poder tirar essa dúvida o que eu já posso antecipar para vocês que quando uma criança é acostumada com respeito ela estranha comportamentos abusivos então uma das maneiras de proteger uma criança de abuso sexual é a forma como ela é tratada no dia a dia tá essa é uma coisa importante agora o meu livro preferido da vida sobre educação sexual é Pipo e Fifi eu amo esse livro e ele pode ser lido a partir de qualquer idade assim e eu sinto que ele é um livro que educa os adultos também porque eu vou falar para vocês que eu li pela primeira vez e eu não sabia de algumas coisas ele é ele tem sete prêmios diferentes tá então ele é um livro é multipremiado ele está disponível na Amazon eu acho enfim tá é muito fácil de vocês encontrarem e eu indico ele de olhos fechados ele é maravilhoso Pipo eu nunca lembro se é Pipi ou Fifo Fifi mas coloquem Pipo e Fifi exatamente Pipo e Fifi e tem no Youtube tá gente o livro lido acho que é para passar a conta que é perfeito ela lê do jeito maravilhoso e quem não tiver o livro disponível pode mostrar o vídeo no Youtube também para o Fifi vou passar para a próxima tá ok Maia me apaixonei pela educação respeitosa quando conheci seu conteúdo inclusive tenho seus livros meu curso pedagogia meu tema do meu TCC será sobre educação respeitosa nas escolas principalmente com crianças atípicas além de usar seus livros na minha tese gostaria de saber por gentileza se poderia me indicar outros artigos autores que seriam fundamentais no meu embasamento obrigada pela sua atenção muito sua fã abraço então eu acho que ela quer dicas de livros sobre educação positiva principalmente foco em crianças atípicas talvez tá bom eu te indicaria agora o problema é que eu não sei se tem em português mas o que tiver do Gabor Matê você pode ler o que tiver em português você pode ler a respeito dele quero te indicar também os livros do Peter Levine e eu quero te indicar um autor que não vai te dar um direcionamento específico para crianças neurotípicas mas ele é um cara que coloca o professor no lugar de uma profunda reflexão aqui Janusz Korsak então o direito da criança ao respeito ai gente esse livro aqui meu Deus maravilhoso esse daqui também também dele quando eu voltar a ser criança então são livros que trazem reflexões a respeito da forma como as crianças são tratadas só que ele leva muito em consideração os pedagogos porque ele também era pediatra e pedagogo ele trabalhou com crianças na segunda guerra mundial ele tinha um internato e estava acolhendo as crianças de filhos judeus de pais judeus inclusive foi para o campo de concentração com essas crianças morreram lá enfim ele tinha todo um trabalho revolucionário e ele gente os textos são de 1929 mas atualíssimos pode pode ler esses daqui que você vai amar acho que vão super enriquecer esse teu trabalho Maia você pode falar por gentileza do uso do não digo de usarmos com parcimônia e das alternativas vamos lá existe esse grande estigma em relação a palavra não deixa eu dar só um passinho para trás antes de responder essa pergunta qual que é o grande problema por que as pessoas acham que não pode falar não na educação positiva por que em termos de estrutura social como nós todos fomos educados para a obediência como todos nós fomos as crianças obedientes nós somos muito bons gente em executar mas para refletir a gente pode ter às vezes um pouco de dificuldade ou até para discutir e conversar tanto que temos uma baita polarização no Brasil político por exemplo não tem conversa é sempre um atacando o outro isso advém muito dessa educação que é extremamente rígida autoritária e que desenvolve cidadãos obedientes nesse sistema de educação nós aprendemos muito preto no branco 880 sim não ok beleza então justamente por termos essa mentalidade o que que a gente pensa bom se a educação é refalando recomeçando se os pais não estão mandando na criança a única opção que existe então é a criança mandando no adulto ok então nessa mentalidade existe apenas essa possibilidade de polarização ou é um que manda ou é o outro que manda não tem outra opção é impossível ter outra opção então o que que as pessoas fazem tudo aquilo que não é autoritário é permissivo então se no autoritarismo eu falo não ah então então com certeza não pode falar não e já que educação positiva não é autoritária deve ser permissiva então deve que não pode falar não entenderam por isso que as pessoas supõem isso só explicando aqui um pouco de forma histórica e social pra vocês de onde que vem essas ideias porque nunca assim ninguém fala isso gente que não pode falar não agora vamos lá pode falar não gente o não é o menor dos nossos problemas não tem problema você falar não pro teu filho o problema é você falar não o tempo todo e apenas eu quero convidar vocês a refletir sobre os sims que vocês dão o não a gente fala com muita facilidade o problema é justamente esse mãe eu posso desenhar tal coisa ai filho não vai dar tempo não dá mãe você pode sentar aqui comigo não não consigo pai você pode cortar esse negócio não não posso pai mas eu não queria comer essa coisa não tem que comer sim então vocês percebem que o problema é o tanto que a gente vai cortando as iniciativas da criança quando é uma questão de perigo gente não precisa nem raciocinar lógico que você pode colocar um limite saudável igual o exemplo que eu dei antes o menino quer pular da janela porque ele acha que é super homem você não vai deixar pronto a criança quer sair correndo atravessar a rua você não vai deixar porque é tua responsabilidade zelar pela vida desse ser humano que está sob tua dependência agora comecem a refletir o tanto de não que a gente dá para o nosso filho para a nossa filha eles sugerem coisas eles dão ideia e tudo a gente fala não não dá não não pode tudo que eles trazem a gente taxa como não convencional e nós somos crianças obedientes então nós queremos executar nós não queremos fantasia queremos concreto então muito cuidado nesse sentido as crianças necessitam de guias e vão precisar de limites claro que sim agora uma coisa é dar limite saudável outra coisa é reprimir é castrar é oprimir as crianças então é um pouco isso que tem que residir nosso cuidado eu costumo falar muito que os limites eles tem que ser usados para proteção e segurança né quando foge disso muitas vezes é um limite para nosso bem-estar e nosso conforto né então pensar muito sobre isso esse não é para proteger minha criança é para a segurança dela ou é porque é mais fácil e mais cômodo para mim né e também falar o que pode porque muitas vezes é para a proteção ela não pode ficar pulando na esteira ergométrica mas o que pode então ela pode pular onde né ajuda a criança né dá o que ela pode fazer também né então Maia próxima Maia na educação positiva as crianças traumatizadas também pode interpretar essas experiências de maneira distinta pois para Vygotsky os indivíduos podem presenciar as mesmas situações e obter experiências diferentes diferentes eu não entendi o começo da pergunta mas eu vou eu vou trazer uma resposta e aí se não tiver se não fizer sentido a gente pode reelaborar vamos lá sim as pessoas podem passar por uma mesma situação e terem experiências emocionais diferentes agora o que mais influencia essa experiência é a certeza ou não de que eu tenho alguém do meu lado para passar por essa experiência tá então assim uma criança pode passar pela perda de um de um pai uma outra criança pode também passar pela perda de um pai essa experiência pode ser completamente para cada criança dependendo de quão presente estarão os adultos para amortecerem essa experiência para essa criança então é isso não é sobre o caráter a personalidade gente o maior fator de proteção e amortecimento de traumas para as crianças é a figura de apego disponível para ela então o Gabor Maté ele por exemplo traz que trauma não é o acontecimento em si e sim aquilo que acontece dentro de você em decorrência do evento potencialmente traumático né o que significa isso não é a perda do pai não é a morte do pai e sim como que essa pessoa passa pela experiência dessa morte porque a pessoa pode por exemplo passar pelo luto e desenvolver resiliência ou então passar pelo luto e desenvolver trauma isso vai realmente depender de quanto apoio emocional essa pessoa ou essa criança vai ter nesse momento era essa era essa dúvida eu entendi eu acho que sim e o doutor Gabor Maté fala também né que o trauma não é o que aconteceu mas você ter ficado sozinho com aquele sofrimento né sem nenhum adulto sem nem ninguém para te regular muitas vezes o adulto sendo a causa daquele trauma né então é sobre isso né o quanto de acolhimento que essa criança vai ter depois do que ela sofreu né e aí lembrando que eu trouxe na palestra anteriormente lembram quando eu falei para vocês sobre tem que ser duro com a criança porque o mundo é duro tem que tem que passar por frustração para dar conta né para ficar forte olha como na verdade estamos alimentando uma infância super traumática com isso porque o que eu estou falando é te vira fica sozinho você não pode contar comigo e aí ela passa por frustrações não tem alguém para amortecer e aquilo vai vai enraizando como experiência diversa na vida da criança né o que fazer quando o filho pequeno bate a cabeça no chão quando é contrariado a primeira coisa é não se escandalizar gente nossos filhotes tem vários comportamentos que nós com a nossa cabeça adulta a gente vai achar que é duvidoso tá sabe uma coisa que me ajuda um pouco a ser mais menos preconceituosa com comportamento infantil eu amo assistir vídeo de filhotes mamíferos começa a assistir realmente começa a assistir macaquinho brincando começa a assistir urso panda filhote de urso panda brincando olha as coisas que eles fazem olha a forma como eles brincam as nossas crianças muitas vezes brincam da mesma forma só que eles são muito os humanos os filhotes humanos são muito mais castrados do que filhotes de macaco filhotes de urso panda e tudo mais isso me ajuda a ter um olhar muito menos preconceituoso em relação aos comportamentos das crianças porque eu vejo assim nossa é muito natural segunda coisa é vamos lembrar da pergunta sobre limites e sobre como a Juliana nomeou tão bem para vocês sobre segurança e proteção eu não posso deixar essa criança ficar martelando a cabeça dela no chão porque isso pode ser danoso isso pode realmente machucar então eu posso por exemplo oferecer uma almofada eu posso colocá-la numa cama eu posso oferecer uma forma dela expressar o que ela está sentindo de forma segura até porque vejam só o espernear o se debater é um comportamento regulatório gente deixa eu contar uma história para vocês aqui da etologia sabe talvez vocês até tenham visto documentário de National Geographic documentário de animais na savana que você vê por exemplo a gazela e de repente vem um felino predador pode ser um guepardo uma leoa um jaguar sei lá corre atrás dessa gazela essa gazela vai e foge consegue fugir e aí ela se treme 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 daqui a pouco ela levanta e continua pastando no campo como se ela não tivesse acabado de passar pelo vale da sombra da morte com esse felino querendo caçar ela gente então vejam como esse comportamento ele também faz sentido para humanos tá eu não estou inventando isso nós temos estudos etológicos antropológicos para justificar essa comparação então quando uma criança tá se debatendo né e quando uma criança tá espermeando não é que ela tá querendo nos atingir ou batendo a cabeça no chão né não é que ela tá querendo se como é que se diz se mutilar se machucar não é sobre isso ela tá tendo uma descarga de cortisol e a gente precisa dar espaço para essa descarga acontecer inclusive de ter gente essa informação foi tão importante para mim inclusive de ter o cuidado de que quando uma criança está nesse estado emocional quando formos pegar no colo a gente não faça isso com muita restrição sabe quando você pega a criança tu aperta muito segura ela muito assim a criança fica toda apertada no teu colo e às vezes é por excesso dizê-lo né gente não é que a gente tá querendo fazer isso para prejudicar pois bem só que a gente pode estar atrapalhando esse processo dela de descarga hormonal de cortisol ao fazermos isso então olhe para esse comportamento na verdade como um mecanismo inteligentíssimo da nossa espécie né nossa ele tá botando para fora valida o que ele tá sentindo tá com muita raiva bebê que raiva que raiva que você tá sentindo e aí você vai colocar um travesseiro para ele poder fazer isso colocar na cama e pode ser que na hora que você encoste nele ele fique ainda mais nervoso faz isso com uma certa velocidade né pega daquele lugar que tá perigoso coloca num lugar seguro e deixa ele colocar para fora e vai nomeando para organizar a criança com muita 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 raiva né amor ai que raiva que eu tô sentindo e aí essa criança vai poder colocar para fora e eu quero dizer outra coisa eu fiquei muito tranquilos que ao permitirmos isso essa criança não vai sair o resto da vida dela se jogando no chão para espernear tá não vai acontecer isso porque conforme ela vai amadurecendo e conforme você vai acolhendo ela vai começando a desenvolver recursos internos de como se autorregular mas a autorregulação passa por corregulação primeiro ou seja um adulto que se disponibiliza emocionalmente para estar com essa criança durante essa tempestade emocional ótimo perfeito é vou juntar duas aqui como não tratar a minha criança da mesma maneira que fui tratada e como podemos educar nossos filhos sem replicar os comportamentos negativos com os quais fomos educados mesma coisa aí ele deu um exemplo como estimular o estudo sem supervalorizar a nota 10 da criança vamos peraí então para mim são coisas diferentes mas as duas primeiras são parecidas como não tratar a criança da mesma maneira que fui tratada e não replicar os comportamentos negativos que nós fomos educados e ele deu um exemplo como estimular o estudo sem supervalorizar a nota 10 tá bom vamos lá a primeira coisa que eu quero falar para vocês é de novo vamos ter que manter o pezinho no chão aqui e entender que tem coisa que a gente vai passar para frente sim aquela coisa a árvore não vai conseguir cair tão longe o fruto não vai conseguir cair tão longe da árvore assim gente a gente até queria né que não eu sou uma macieira mas meu filho vai na sepeira gente não vai ter como coisas nossas serão passadas para frente então eu sempre trago para vocês que o foco é redução de danos não foca na perfeição não foca no não vou passar nada para frente foca no que que eu posso evitar aqui algumas coisas a gente vai conseguir evitar mas algumas coisas a gente não vai conseguir evitar só que existe uma diferença entre você violentar os filhos de um lugar de inconsciência e de um lugar de consciência né porque eu quando eu erro eu posso chegar para o meu filho e falar filho eu pisei na bola não devia ter falado daquele jeito eu sinto muito né que foi talvez um processo que faltou na nossa geração quando nós éramos filhos porque papai e mamãe jamais reconheciam que tinham errado até porque tinha essa coisa do autoritarismo pai e mãe tem sempre razão pai e mãe tá sempre lá em cima nesse altar tem que ser ali glorificado e etc né daí são todas estruturas estruturas sociais então a diferença aqui por exemplo é a gente precisa ser perfeitos mas a gente precisa ser conscientes e quando eu posso chegar para o meu filho e falar assim filho nesse dia meu Deus eu errei demais com você eu sinto muito meu amor isso vai gerar mais conexão mais vínculo né agora como fazer para reduzir os danos eu acho que a palestra foi muito sobre isso né eu trouxe para vocês as crenças corrompidas então começar a desconstruir isso trouxe para vocês os gatilhos então começar a cuidar dos gatilhos e convido a aprofundar ainda mais é um processo minha gente que vai levar uma vida esse nosso trabalho de desconstrução vai levar uma vida ainda vamos chegar no nosso último respiro e pensar assim meu Deus fiz o que deu porque tinha um tanto de coisa para trabalhar aqui nas minhas emoções ainda né então eu acho que eu acho que é isso que eu quero contribuir em relação a isso com relação a pergunta das notas como estimular o estudo primeira coisa que eu vou perguntar para vocês não precisa responder mas quantos de nós nos dedicamos a estudos quantos de nós pegamos livros para estudar diariamente quantos de nós contamos empolgadamente para os nossos filhos uma coisa nova que aprendemos hoje nossa filho hoje eu estudo é um negócio eu tenho que te contar olha que legal o que eu aprendi aqui quantos de nós praticamos isso com os nossos próprios filhos porque é verdade que os nossos filhos veem o estudo como uma obrigação não como algo prazeroso e olha só outro ponto aí nosso filho quer estudar de uma forma é diferente por exemplo do que pegar o livro ele quer assistir um vídeo no youtube não não vai assistir vídeo nenhum não 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 tem que estudar igual tá no livro a gente quer que a criança estude do jeito convencional apenas e pronto olha como nós muitas vezes atrapalhamos o desenvolvimento do gosto da criança pelos estudos outra coisa é entender que gente nenhuma criança vai ser excelente em todas as matérias contem com notas baixas em algumas matérias gente alguém de vocês aí vocês estudaram medicina vocês são boas em todas as especialidades mas as crianças tem que ser boas em todas as matérias inclusive assim exatas e humanas tudo igual não interessa tira nota 10 em tudo gente é desumano todos nós nos especializamos numa área nenhum de nós aqui trabalha em 10 especialidades diferentes então nós também não podemos não podemos cobrar isso dos nossos filhos então quando meu filho chega em casa e fala mãe eu tenho maior dificuldade com tua matéria eu falei é sim amor eu super entendo a gente pode tentar encontrar conteúdos que facilitem o aprendizado mas deixa eu te falar uma coisa não tem como ser bom em tudo meu amor e tá tudo bem tirar um pouco essa ideia do super da super produção tem que tirar nota 10 em absolutamente tudo tem que saber ler com 5 anos de tarde ninguém pergunta no nosso currículo quantos anos começou a ler gente com quantos meses começou a andar totalmente irrelevante né então é muito assim como é que eu lido com os estudos eu estudo diariamente eu tenho uma área que eu sou apaixonada e continuo estudando sobre isso e outra coisa como que eu lido com os erros dos meus filhos não só no contexto escolar mas em todos os contextos então meu filho derruba um suco o que que eu faço com isso eu passo por cima igual um rolo compressor constrange meu filho e falo com péssimo ele é por ter feito isso ou eu consigo ser compasso e falar assim tá amor derrubar copo de derrubei tanto copo nessa vida amor tá tranquilo pega um paninho ali até não te limpa né a criança vai ter medo de não tirar nota 10 dependendo de como a gente lida com os erros da criança no dia a dia no dia a dia então é veja a pergunta é sobre como estimular o estudo a criança é naturalmente curiosa a gente não pode estragar a curiosidade dela pra não estragar a curiosidade dela eu tenho que respeitá-la no dia a dia é na verdade simples simples teoricamente mas é difícil na prática porque nós que somos cheios de limitação qual conselho daria para pais de primeira viagem com bebê de um ano alguma sugestão de conteúdo tem três livros aqui atrás que eu vou te indicar de ler os três sem brincadeira mas né falando sério não de verdade assim o raiva no educa calma educa eu indico pra todos mesmo porque ele vai ser um livro que vai te ajudar a sair das crenças corrompidas pra você já poder olhar pra esse bebê com um olhar muito mais respeitoso e uma outra coisa que eu vou falar pra vocês quem ama estuda gente por favor não pensem que porque o bebê é recém-nascido que ele só fica ali resmungandinho já põe no peito para que não é suave assim depois fica mais difícil porque a criança começa a desenvolver as próprias preferências e aí a gente taxa isso de os terrible too mas é porque o que a gente gosta de criança obediente e subserviente por isso então estude por favor estude sobre desenvolvimento infantil estude sobre educação positiva consome os conteúdos gratuitos que tem sobre educação positiva se informe o máximo que você puder por quê? a verdade é que não dá pra confiar na nossa intuição não dá pra confiar nos nossos achismos porque estão todos enviesados gente pela educação tradicional e violenta ah eu a minha intuição diz eu falo não sinto muito a partir de agora a gente vai desconfiar de tudo porque o que nós aprendemos infelizmente é muitíssimo enviesado pelos nossos próprios traumas e pela sociedade então estudem peço isso encarecidamente ótimo eu vou botar aqui no chat gente a nossa playlist dos nossos círculos lá tem um sobre teoria do apego que eu acho que é extremamente importante pra quem tem filho pequeno e tem um sobre o primeiro ano de vida do bebê que aí tem várias coisas importantes saber eu acho que entender sobre o apego né Maia é muito pra quem tem bebezinho pequenininho é importantíssimo e também olhar muito pra si mesmo passar por um processo terapêutico eu acho que todos nós que estamos nesse caminho de uma educação respeitosa pros filhos a gente não não pode deixar de olhar pra gente e de buscar algum tipo de de terapia que seja que trabalhe os gatilhos né que seja uma terapia somática pro corpo pra poder a gente entender primeiro a saber nos acolher e também saber como que nós podemos nos regular porque as crianças elas precisam de corregulação a gente precisa ajudar as crianças a se regularem mas a gente não sabe a gente não aprendeu né então como que a gente vai aprender a se regular também né isso passa muito por autoconhecimento e muitas vezes processos terapêuticos também é gente não vai ó já tem tá faltando sete minutos e tem muitas perguntas ainda então eu vou seguir na ordem tá bom é quanto a opinião das crianças devem ser consideradas em decisões difíceis sérias como por exemplo mudança de cidade de escola etc e como saber se a vontade manifestada é livre eu acho que essa pergunta vem com um tom de um certo receio a respeito de dar espaço demais para uma criança né eu acho que a gente tem que separar as coisas por exemplo se eu tenho que mudar de cidade com certeza isso não tem a ver com a criança provavelmente tem a ver com o meu trabalho também com uma escolha minha né e eu não posso querer que a criança seja responsável por essa tomada de decisão eu acho que é um pouco irresponsável da nossa parte achar que a criança tem condições de tomar uma decisão como essa ela não tem conhecimento de vejam é como se fosse assim quando eu assino um contrato de aluguel eu consigo ler e avaliar esse contrato eu consigo ver as regras do contrato eu sei quando eu preciso dar um aviso prévio nesse contrato eu sei as vantagens e desvantagens a criança não tem senso crítico ainda a gente não tem experiência de vida para tal coisa então por uma decisão grande como essa eu não posso esperar que a criança compreenda a complexidade disso tudo né então o meu papel vai ser de fazer essa transição mais respeitosa possível para essa criança né agora em relação à escola eu acho que depende da idade sei lá se meu filho adolescente chegar para mim e começar a falar que tem muito bullying gente eu acho que tem que levar em consideração sim nem adolescente até mais novo né se o filho chega em casa todo dia sofrendo reclamando da professora a gente tem que fazer alguma coisa a criança não vai conseguir lidar com isso sozinha né mas eu realmente entendo que depende de cada situação eu acho que não dá para a gente generalizar se for questão de roupa deixa a criança escolher se for questão de mudar de cidade gente são casos e casos o que é importante é por exemplo no caso da mudança da cidade a criança talvez fique frustrada com essa mudança e nós precisamos entender que ela tem todo o direito de se sentir assim o que a gente não pode fazer é querer manipular a criança a gostar das nossas decisões ela pode concordar ou não concordar essa liberdade ela precisa ter eu selecionei mais duas aqui aí se dá tempo a gente faz mais porque tem ainda algumas tá mas eu acho que a grande maioria tem você abordou de alguma forma ou na sua palestra ou durante as perguntas é possível consertar entre aspas nos netos o que erramos nos filhos nem vou tentar então ela já tá ai gente eu acho que os avós tem um poder de redução de danos incrível porque vocês podem reduzir danos de duas gerações dos próprios filhos e dos netos quando eu recebo mensagens de avós ou avós que falam assim mãe eu tô fazendo teu curso porque eu quero ser uma avó melhor para os meus netos eu falo cara que privilégio desses netos poderem contar com uma avó com um avô que vai ser mais respeitoso que vai ser respeitoso com os pais que vai ser respeitoso com os netos gente assim quem me dera todos os avôs e avós tivessem essa mentalidade então assim eu mesma fico pensando é assim eu tento ser muito discreta com os meus filhos para não para eles jamais se sentirem forçados a terem filhos porque a mamãe Maia deseja muito mas dentro de mim eu sonho com a possibilidade deles terem filhos e eu poder ser esse agente de redução de danos na vida dessa próxima geração gente que privilégio da vida poder viver isso maravilhoso Maia você acredita que o TOD para quem não sabe é transtorno opositor desafiador se apresenta por falta de conexão ou realmente é relacionada a alguma disfunção ou transtorno mesmo vamos lá a última pergunta mais polêmica vocês são demais então na visão da educação positiva esse é um é um pseudo diagnóstico tá então deixa eu contar uma outra história para explicar essa 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 minha resposta não querendo comparar as dores históricas nem a injustiça histórica do que eu vou relatar aqui agora só estou trazendo um relato que existiu para poder justificar a resposta na época da escravatura havia um médico americano que começou a diagnosticar escravos que estavam tentando fugir de onde eles eram escravizados e se vocês colocarem no google é que eu não estou lembrando o nome de fato existiu na época com diagnóstico para dizer que esse escravo tinha esse diagnóstico por tentar fugir da escravidão então só para vocês verem é um absurdo isso né como assim um diagnóstico para querer lógico que as pessoas queriam fugir gente não precisa de diagnóstico algum pelo contrário olha como é opressor querer dizer que é uma doença mental a pessoa querer sobreviver tá então o TOD na perspectiva da educação positiva é muito similar a isso que eu trouxe para vocês no sentido de que estamos querendo diagnosticar um comportamento que é um pedido de socorro só que na visão tradicional da educação autoritária que que nós desejamos crianças obedientes quando a criança não obedece taca ali um diagnóstico ela que é o problema não são os adultos que não estão conseguindo se relacionar de forma saudável e assim deixando claro que não é sobre apontar o dedo para esses pais de crianças com esse pseudo diagnóstico esses pais também são vítimas de um sistema violento nossos pais são vítimas desse sistema nossos avós né mas é sobre entender que nós precisamos ajudar esses pais então a conseguirem se relacionar de uma forma mais saudável com essa criança gente é profundamente desconcertante que nós estamos qualificando como uma doença mental a criança que está se opondo que está sendo desobediência gente desobediência é uma doença mental olha só o que a gente está fazendo então eu tenho muito receio desse pseudo diagnóstico eu tenho pavor quando as pessoas falam desse pseudo diagnóstico porque ele é estre drepatomania obrigada por terem colocado o nome exatamente doutor Samuel Corte exatamente que eu estava contando para vocês para vocês verem existe esse diagnóstico é um absurdo pois bem o Todd também é um absurdo então o que nós precisamos fazer é entender que primeiro Todd não tem como é que fala gente não tem uma estrutura não tem um gene que justifica esse transtorno por exemplo não existe uma justificativa genética para isso não existe enfim é um pseudo diagnóstico e o que a gente precisa fazer então ajudar essa família a trazer mais previsibilidade a trazer um vínculo mais saudável mais seguro para essa criança para ela não precisar ficar comunicando através do comportamento dela que não está legal essa relação com esses pais então assim é muito perturbador que nós estejamos taxando a oposição de uma criança como um transtorno isso para mim é muito desconcertante isso mesmo acabou nosso tempo infelizmente poderia ficar aqui mais duas horas acho que todo mundo também não sei eu acho que o povo já está assim já está bom foi maravilhoso Maia eu não tenho nem palavras para agradecer essa participação a Maia está participando aqui de forma voluntária acho importante falar isso ela realmente deixou o tempo do dia dela sem receber nada em troca só para estar aqui com a gente e para nós foi muito enriquecedor nós ainda teremos outras palestras esse ano tá gente em setembro vamos falar sobre como criar crianças anticapacitistas em outubro sobre prevenção ao abuso sexual infantil em novembro sobre como criar crianças antirracistas e fica com a gente me segue lá no instagram arroba juliana saf porque lá vai ter as datas certinhas porque tem muita gente que não é do STJ né e assiste nossa playlist a gente tem mais de 20 palestras com temas de educação positiva de parentalidade de infância adolescência a gente teve o doutor Hugo Monteiro no mês passado falando sobre a geração do quarto então gente quando você tem contato com esse tipo de conhecimento que a Maia trouxe aqui pra gente que a gente tem falado desde 2021 a gente não consegue sair a mesma pessoa então a partir de agora a missão é com vocês de continuar esses estudos de continuar mergulhando no autoconhecimento que não é uma coisa gostosinha né Maia dói a gente não faz porque é legal a gente faz porque é legal mas nossos filhos precisam muito que a gente comece a tratar das nossas dores pra que a gente não passe essas dores também pra eles agradeço de coração Maia pode contar com a gente pra tudo que você precisar estamos aqui de portas abertas sempre pra vocês da escola e é isso agradeço todos que estiveram aqui muito obrigada a gente teve um momento com 240 se eu não me engano pessoas assistindo ao vivo foi um dos recordes aqui nosso também queria agradecer ao Cefó principalmente ao João que tem nos apoiado e as meninas da comissão que sempre estão aqui junto obrigada demais mesmo se quer falar mais alguma coisa sigam a Maia no Instagram a gente ela tem muito conteúdo gratuito muitas perguntas que não foram respondidas vocês vão conseguir respostas só com conteúdo gratuito da Maia lá muita coisa sobre birra né Maia está fazendo intensivão de birra agora várias lives lá liberadas obrigada Maia um beijo obrigada 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 pela oportunidade pelo convite e espero encontrar vocês por aí em outras palestras espero que vocês tenham saído dessa palestra como eu esperei no começo né aliviados e provocados aí a refletirem a respeito da relação de vocês um grande beijo obrigada até a próxima obrigada pessoal então declaro aqui encerrada a palestra de hoje vamos agradecer todos os participantes agradecer a Maia a Juliana a Erika a Vanessa a Keyla todos da comissão de primeira infância e desejar uma boa tarde para todos e convidá-los para as próximas palestras como a Juliana citou que vai ser muito gratificante para todos eu acredito e lembrá-los quem não respondeu a frequência que responda estou deixando aqui no chat o link para avaliação de reação para vocês darem feedback sobre a palestra e vai ser enviado no e-mail também se puderem responder então a todos uma boa tarde muito obrigado